Fala galera, boa de luta, tudo bem? Ó, vamos no vídeo aqui, direto ao ponto, vocês acabaram de ver a thumb, parei o carro aqui pra poder gravar esse vídeo e subir pra vocês. Anunciada a mudança do card da Arábia Saudita em Riad do dia 2 de março agora pra junho. A gente junta os pauzinhos, o Slam falou que quer lutar dia 8 de junho, acabaram de casar Goethe e Holland agora pro UFC 300, valendo o cinturão BMF. Então, a gente leva a crer que pode pintar o Slam Mahashev contra o Leon Edwards pelo cinturão até 77 quilos. E olha, as coisas fazem sentido, por quê? Lembra que dia 9 de março começa o Ramadã, aquele feriado sagrado dos muçulmanos, o Mahashev vai ter que ficar ali fazendo um mês de jejum até o sol se pôr, certo? Então, ele pode lutar em junho, no início de junho, dia 8, com 77 quilos, sem ter aquele problema de voltar aos treinos, fazer dieta, desidratar. E, se vocês prestarem atenção, não oficializaram Edwards e Belal Mohamed pelo cinturão até 77 quilos no UFC 300. Então, se a gente pegar essa luta anunciada pelo Dana hoje, as coisas começam a fazer sentido pra Slam Mahashev, Leon Edwards, cinturão dos 77 quilos na Arábia Saudita, dia 8 de junho. E aí o Mohamed vai ficar vendo avios? Não, ele pode estar nesse card também. E aí tem uns caras muito interessantes pro Belal Mohamed lutar nesse card do dia 8 de junho. Tem o próprio Shavkat Hakmonov, tem o Ramzat Chimaev. Será que pinta o Chimaev? Pode ser, mas o Chimaev tá na categoria de cima. Pode ser que pinte o vencedor de Strickland contra a dupla C. Seria um ótimo reforço pra disputa de cinturão até 84 quilos naquele lugar. Então, algumas peças podem se encaixar no meio do caminho e bons ventos podem ventar pros atletas. E aí a gente espera que o Slam retorne no dia 8 de outubro pra defender o cinturão da categoria de baixo dos leves. E aí ele pega o vencedor de Charles Oliveira, Armand Saruquian. Ou, quem sabe, dependendo aí do que o UFC pode tramar, pode tratar, pode tentar até um Justin Gaeth, caso ele passe pelo Max Holloway. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Muita água pra passar por debaixo dessa ponte. A gente fica na torcida pra que tudo ocorra da melhor forma pra esses lutadores e, claro, pra gente, fãs do UFC. Valeu, galera! Esse foi o Direto ao Ponto. Parei aqui pra chamar nesse vídeo pra vocês. Aproveita, clica, compartilha, comenta. O que vocês acham dessa coisa toda? Tô viajando? É loucura da minha cabeça? Me conta aí. Valeu!